O amor é uma grande ilusão Isso eu não vou negar Mas você chegou pra ficar Você foi quem falou em partir Acho que eu devia pensar melhor Eu é quem estou sofrendo, estou mal Você quer que eu esqueça Tudo que você falou Não posso, sou ligado em você Não vou esquecer Teu jeito de me amar É muito bom Não vou deixar passar Eu vou lutar por você até o fim Pois seu amor é minha luz, meu ar Você não se satisfaz Não importa o quanto eu tentei E agora quer dizer adeus pra mim O amor é uma grande ilusão Isso eu não vou negar Mas você chegou pra ficar Não vou esquecer Teu jeito de me amar É muito bom Não vou deixar passar Eu vou lutar por você até o fim Pois seu amor é minha luz, meu ar Não vou esquecer Não vou esquecer Teu jeito de me amar Não vou esquecer É muito bom Não vou deixar passar Eu vou lutar por você até o fim Pois seu amor é minha luz, meu ar E da guitarra, bicha O predador É muito bom O motivo de me amar Obrigado.